Olha, hoje, conexão nessa transição com você, com São Paulo. São Paulo? É direto do Allianz Parque. É o Diogo... A nossa casa, a nossa casa do Palmeiras. Você não é palmeirice. Cadê, cadê? Esqueça o Palmeiras. Eu tenho agora o Diogo Antônio. Ele é empresário, representando o Piauí e Teresina. Ele foi pra lá pra assistir o jogo. Rapaz, tá lá, feliz da vida e participa agora da nossa transição. Alô, Diogo! Fala, galera da TV Cidade Verde. Meu grande amigo Herbert Henrique, do programa Cidade Verde Esporte. Aí, meu amigo, onde é que eu tô aqui? Acabei de chegar em São Paulo, né, de Teresina, representando aí toda a torcida palmeirense, verde, de Teresina, do Piauí. Já tamo aqui na frente do grande estádio Allianz Parque, o estádio mais bonito do Brasil, da América Latina. Pra daqui a pouco mais, às nove e meia, que ele jogasse Palmeiras e Boca Juniors da Argentina. Aí já temos um movimento, torcedores, ali estão os barzinhos frente ao estádio. Vamos lá, expectativa, palpite meu aí, 2x0 pra nós. 2x0 Verdão, vamos pra grande final lá no Maraca, pra cima do Fluminense. Valeu, galera. Meu amigo Herbert, um abraço. Mais tarde, estarei junto com os ex-jogadores do Palmeiras, no Camarote Fanzone, com o Júlio Penta, Sergião, goleiro, Galeano, Amaral, Wendel, vamos estar tudo junto. Mandando aquele abraço pra você, meu amigo. Vamos lá, vamos pra cima. É o Verdão hoje. Show. E aí? Fico com dificuldade de me expressar, porque nessa minha condição de palmeirense... Capaz. As lágrimas vêm, a voz equivocada. Agora deixa eu falar uma coisa, Diogo. Amigo seu, não é o Herbert, não. Só o único trecho errado da sua fala. Amigo sou eu. Porque o Herbert está dizendo aqui que vai dar a boca juniors já desde a semana passada. E eu dizendo pra... Hã? Não, não, é isso. Ele está dizendo... Foi isso, a verdade é essa. O que é isso? O Edwin está dizendo... Olha, saiu o campeão da Libertadores, é o Fluminense, é o tricolor das Laranjeiras que vai ser campeão. Ninguém segura o tricolor. Então, eu é que estou dizendo que vai dar a Palmeiras. O Palmeiras é Brasil na Libertadores. Vai vencer o Boca Juniors hoje. E outra coisa que você falou aí, Diogo, a única coisa que eu também não gostei. Nem o Herbert é seu amigo. E nem vai ser só 2x0. Hoje nós vamos fazer 4x0 no Boca Juniors. Hoje vai ficar só aquela boquinha pequenininha do Boca Juniors. Porque hoje o Allianz Parque, a Arena do Palmeiras, será o palco do desfile dos campeões da Libertadores 2023. Pronto, aí sim. Aí é ok. Só que ele está vendo a gente, tá? Pelo cidadeverde.com. E... Você me irrita, Herbert. Você me irrita. Diogo, tudo é mentira. Com o seu pessimismo. Ele não é palmeirense, não. Eu não posso dizer o time que ele tosse. Aliás, tosse por todos. Pronto. Tosso. E outra coisa, sou Brasil. Se é Brasil e alguém, eu sou Brasil. E Palmeiras é Brasil na Libertadores. Esse é o sentimento, meu caro Herbert. Um abraço. Valeu, Diogo. Valeu, valeu. Um abraço, Herbert. Um abraço, Diogo. Bom jogo para você. Vai dar, Palmeiras. E agora é Jornal do Piauí.